Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX. Completou um ano e o que acontece, o que aconteceu com o PIX? Houve mudanças? Agora é possível estornar um PIX enviado erroneamente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PIX completou um ano e o que teve de mudanças? O que aconteceu? O que vai acontecer? Vamos à nota então. PIX completa um ano com novas medidas de segurança. Entre as mudanças que entram em vigor a partir desta terça-feira, dia 16 de novembro, estão o bloqueio preventivo de recursos e devolução de valores em casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional. Muito top demais! Imagina, você sem querer enviou um PIX e aí detectou que é uma fraude para onde foi? Olha que agora é possível fazer o estorno. Olha que interessante. Vamos à matéria então. O PIX, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, completa um ano de funcionamento no país. E ganha nesta terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, um conjunto de novas medidas de segurança. Entre as novas medidas estão o bloqueio preventivo dos recursos em caso de suspeita de fraude, notificações obrigatórias de transações rejeitadas e devoluções de valores pela instituição recebedora em casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional do sistema das instituições participantes. As novas medidas foram anunciadas no final de setembro. Segundo o Banco Central, os mecanismos criam incentivos para que os participantes aprimorem cada vez mais seus mecanismos de segurança e de análise de fraudes. Atualmente, já são quase 350 milhões de chaves cadastradas, sendo 384 milhões delas de pessoas físicas. Segundo o Banco Central, mais de 104 milhões de usuários, pessoas físicas, já realizaram alguma transação via PIX. Neste um ano de PIX, o Banco Central estima que mais de 45 milhões de pessoas que não realizavam transações de eletrônicos agora fazem PIX com frequência. E que o sistema já conseguiu reduzir em quase 5 bilhões os custos bancários para as empresas. O PIX já respondia por 72% das operações consideradas TED, DOC e TEC. Boleto cheque segundo o Banco Central, a quantidade de operações via PIX já ultrapassa outros meios como cartão pré-pago, transferências intrabancária e débito direto. Veja agora os novos mecanismos que o Banco Central disponibilizou nesta terça-feira, dia 16 de novembro. Veja. Bloqueio cautelar. Medida vai permitir que o banco que detém a conta do usuário possa efetuar o bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas em caso de suspeita de fraude. Sempre que o bloqueio cautelar for acionado, a instituição deverá comunicar imediatamente ao cliente. Notificação de infração. Notificação de infração deixará de ser facultativa e passará a ser obrigatória. O mecanismo visa permitir que os bancos registrem uma marcação na chave PIX, no CPF, CNPJ do usuário e no número da conta quando há fundada a suspeita de fraude. Essas informações serão compartilhadas com as demais instituições financeiras para aumentar os mecanismos de prevenção à fraude. Prestem bem atenção. Você que trabalha com PIX aí e faz coisas erradas, joga pra cá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. De forma irregular, se tiver uma marcação e você cair na malha fina do banco e tiver uma marcação no seu CPF, na chave PIX, todos os outros vão saber. Então, pode complicar pra você. Fique bem esperto ao fazer as movimentações coerentes, as movimentações dentro das regras, ok? Mecanismos adicionais para a proteção dos dados. Mecanismos adotados pelos bancos devem ser, no mínimo, iguais aos mecanismos implementados pelo Banco Central. Os bancos também terão de definir procedimentos de identificação e de tratamento de casos em que ocorram excessivas consultas de chave PIX. Devolução de valores em caso de fraude ou falha. A devolução poderá ser iniciada pelo prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação do prestador de serviço do usuário pagador, em caso de fundada suspeita de fraude ou falha operacional, nos sistemas das instituições participantes. O Banco Central também mudou o regulamento do PIX para deixar claro que os bancos devem ser responsabilizados por fraudes decorrente de falhas nos seus próprios mecanismos de gerenciamento de riscos. Limite de transferências à noite. Desde 4 de outubro passou a valer o limite de R$ 1.000,00 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas das 20h às 6h da manhã, incluindo o PIX. Pessoas jurídicas e empresas não serão atingidas com a medida. O limite poderá ser alterado a pedido do cliente através dos canais de atendimento eletrônicos. Porém, a instituição financeira deve estabelecer o prazo mínimo de 24 horas para efetivação do aumento. Segundo o Banco Central, os bancos devem oferecer aos seus clientes opção de cadastrar previamente as contas que poderão receber transferências acima dos limites estabelecidos. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Com essa medida, apenas para deixar claro para vocês, se você, por exemplo, fizer uma transferência para o seu amigo e por acaso você se arrependeu de transferir para o seu amigo o valor, você não entra nessas regras. Aqui é somente em caso de tentativa de fraude, suspeita de fraude, que pode acontecer o bloqueio e a devolução. No seu caso, que você transferiu para o seu amigo e você se arrependeu, aí você vai usar o bom senso junto com ele. Olha, eu fiz a transferência errada, foi para você indevidamente, eu gostaria que você me devolvesse. Vai entrar, então, pelo lado amigável, tá certo? Então, seria nessas condições que está acontecendo a operação com o Pix. Mas, se houve uma tentativa de fraude e o banco detectou a fraude, bloqueou, então pode acontecer o estorno para a sua conta normalmente, tá? Entre outras ferramentas que o banco agora será obrigado também a cuidar aí. Uma porque o Banco Central colocou as regras responsabilizando o banco em caso de fraudes, entre outras mais, tá? Então, se caso houver uma fraude aí de sistema, falha de sistema, falta de segurança, o banco, ele é responsável por isso, tá? Eu achei interessante, né? Reduzir o limite para mil reais no período noturno, já está valendo. Eu mesmo fui deparar com isso, quando eu fui fazer um Pix por volta das 22 horas, não consegui, somente no máximo mil reais, né? Então, é interessante isso sim, mantém mais segurança para a gente, né? Então, essa ferramenta que o Banco Central lançou, essas medidas que o Banco Central lançou junto aos bancos, é muito importante para a nossa segurança e para a qualidade das operações junto às pessoas físicas. Para a pessoa jurídica, continua da mesma forma que começou o Pix, ou seja, não teve alteração nenhuma, tá certo? Mas, se você quiser reduzir o valor do Pix, você pode também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!